A Sandra cuida sozinha dos seis filhos. Uma de 17 anos, um de 14, outro de 11, de 7, de 4 anos e uma de 8 meses. A renda da Sandra não passa de mil reais por mês. Não dá totalmente para sobreviver, né? Tem uma vida boa, mas a gente tenta. Durante o inverno surge mais uma dificuldade, encarar o frio. Eu tenho um filho que ele é gordinho e ele não tem muita roupa de frio. E aí, nesse inverno, como faz? A gente se embrulha no cobertor e sempre dá um jeitinho, né? Pede doação de roupa de frio. Sandra é uma das várias mães da favela Mandela que cuidam sozinhas dos filhos. Aqui moram 174 famílias, são 240 crianças até 11 anos de idade. A comunidade Mandela existe há seis anos e para suprir as necessidades da maioria dos moradores, foi criado há quatro anos o Centro Comunitário. A Greice L é líder comunitária. O que vocês recebem de doação aqui, Greice L? A gente recebe roupa, calçados, imóveis. A gente aceitamos todos os tipos de doações também. Tudo é bem-vindo. O que mais o pessoal precisa agora nessa época de inverno? Então, a questão dos agasalhos para as crianças que não vêm e o alimento, né? Quem quiser doar, como que faz, Greice L? Olha, pode entrar em contato comigo no 993-467696.